Não te avisaram que só sei, cara mau aqui É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepara e se derrubar na sua ritual Mata todos no meu nome No meu nome, no meu nome Se eu sou mal, não tem ninguém igual Se eu sou imortal, não tem ninguém igual Eu sou imortal, não tem ninguém igual Eu sou imortal, não tem ninguém igual